Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar falando que ontem teve atualização aí no mapa e tudo mais agora estamos na temporada 9 e também na temporada X, certo? É a última semana aqui dessa temporada raiz e mudou, além do mapa, claro, na Loot Pool, certo? Vários itens voltaram para o cofre, foram removidos, que são eles Quadra Jato, o Canhão, Metraladora de Tambor, a Espingarda de Combate, Rifle de Caça, Lançador Quádruplo o Tesouro Enterrado, Torreta Montada, Balões, Granada de Fedor, Item de Reinstalação de Asa Delta Armadilha de Dardos Envenenados, a Dinamite e também a Granada Grudante, né? Muitos itens removidos e, claro, também teve a chegada de outros. Os Dronos de Pontos de Interesse, o Cura Cura, Rifle de Infantaria, Espingarda de Tambor, a Bola do Hamster, Sniper Pesada, Lançador de Granada de Proximidade, o Ataque Aéreo, também voltou ali a Fenda do Ferro Velho, o Inversor de Tempestade e a Mochila Jato, né? Foram bastante coisa aí que voltou, né? Claro, porque muitos foram removidos, então teve essa grande mudança na Loot Pool, né? Comenta aqui o que você tá achando, inclusive uma notícia muito boa, como essa foi a última semana de mudança e tudo mais, a Epic Games não colocou de volta aí o martelo de onda de choque e também a lâmina cinética. Eu falei coisa boa porque, tipo, quando esses itens tinham sido vazados, poderiam estar voltando, a maior parte da galera reclamou, né? A comunidade não tava gostando que esses itens iriam voltar, mas eles não voltaram, né? A Epic Games nunca tinha falado nada, só tinha sido vazado. Eu até falei pra vocês que pode ser que a Epic ia ver as opiniões da galera e poderiam mudar de ideia, quem sabe foi isso, tá ligado? Viu que o pessoal, a maior parte, reclamou e acabou não colocando de volta, mas, por outro lado, também não voltou o Míssel teleguiado. E além do Bruto, né? Só que, tipo assim, o Bruto já tinha voltado algumas temporadas atrás, não era uma parada assim também que a galera sentia muita, muita falta, mas o Míssel teleguiado, eu vi que muita gente reclamou que ele não voltou e eu vou falar a minha opinião pessoal, realmente, eu fiquei muito chateado, tá ligado? Ele tinha sido vazado também, né? Tinha sido atualizado nos arquivos, tudo indicava que esse item poderia voltar e ele não voltou. Essa foi a última semana, então, realmente, agora já eram as esperanças, não vai ter mais atualização na Loot Pool, no mapa, até o final dessa temporada e era o momento perfeito pra Epic colocar de volta o Míssel teleguiado. Poxa, né? Colocaram tantos itens que não voltavam há muito tempo, o Míssel teleguiado não volta desde a temporada 3, se eu não me engano, 4, sei lá, é muito tempo, tá ligado? Era o momento perfeito, a Epic não colocou. Eu espero que, sei lá, tenha algum problema pro tragismo, pra eles não colocar de volta, tenha algum motivo bem específico, porque, realmente, essa perseguição da Epic, o Míssel teleguiado, não entendo, um item que eu acho bem diferenciado, poderia ter sim voltado em algum momento, né? E, principalmente, aqui na temporada, e, realmente, acabou não voltando. Eu fiquei triste com isso. E, já aproveitando aqui esse assunto de reclamação, vou dizer assim, eu encontrei esse post no Reddit, em que o cara compartilhou algumas imagens de locais do capítulo 1, que acabaram não voltando, né? Ali tem Praia da Preguiça, o Vulcão, a Aldeia Alegre, Torres Nel, e também o campo de futebol. Essas foram as imagens que ele colocou, né? Mas, é claro, outros locais também acabaram não voltando, como o Pico Polar, etc. Só que, tipo assim, eu dei uma olhada nos comentários, muita gente concordando com ele, falando que a Epic Games vacilou, deveria ter colocado todos os locais de volta certinho, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, eu, agora, defendendo a Epic, tipo, eu não sei o quão difícil é fazer isso. Então, a gente que não trabalha na Epic não tem a menor ideia se realmente é fácil ou não, né? Colocar um mapa diferente toda semana, que é o que a Epic Games vem fazendo aqui nessa temporada raiz, colocar todos os locais antigos de volta ali, tudo, porque são muitas mudanças no mapa. Tá ligado? Então, essa parte a gente não sabe como que é. Mas, mesmo assim, se for fácil, vou dizer, só eles clicar no botão lá e colocar, né? Que, obviamente, não é, mas só supondo, eu acho que, tipo assim, não atrapalhou em nada a experiência, tá ligado? Beleza, aqui um local, outro não voltou, você poderia gostar muito de um local. Eu, por exemplo, gosto muito da Aldeia Alegre, ela acabou não voltando. Tipo, não fez aquela falta, aquela falta extrema, tá ligado? Eu comentei agora há pouco do Mr. Ligado, porque é uma opinião mais pessoal, porque a maior parte dos itens realmente voltaram, né? Mas o Mr. Ligado ficou de fora, mas locais não. Epic Games realmente não colocou muitos aí do capítulo 1, mas colocou os biomas, né? Que a gente conhece, o bioma de deserto, de neve, tá ligado? Não como era antigamente, mas eu acho que não atrapalhou muito a experiência. Foi uma temporada muito boa, Epic Games se empenhou bastante. Colocar mudança no mapa, na Loot Pool, como eles vinham fazendo aqui toda semana, é bem difícil de fazer, tenho certeza. Então, sei lá, né? Eu defini na época, eu acho que não atrapalhou, né? Mas, enfim, quero saber o que vocês acham disso aqui também, tá? E olha só, manos, agora eu quero falar a respeito do campeonato de ranqueado. Eu até comentei com vocês sobre isso já faz um tempinho, mas lembrando que hoje, né, até o dia 26, ou seja, sexta até domingo, vai começar a segunda etapa desse campeonato. Aí passou uma moto agora fazendo barulho, uma beleza, que vai das 7 da noite até as 11 horas da noite do horário de Brasília, né? Então, no caso, nesse momento que eu vou postar o vídeo, já vai estar acontecendo o dia de hoje. Mas, enfim, todos que fizeram pelo menos 75 pontos recebem Asa Delta Sombrinha Temporal Competitiva, que é Asa Delta da direita aí, ok? Então, se você tá afim de participar, né, fique ligado, é uma recompensa bem legal. Claro que não é tão fácil assim somar 75 pontos, mas é viável, né? Então, se você for participar e tentar pegar o item gratuito, boa sorte aí. E falando agora sobre a skin do Eminem, ela vai estar chegando dia 29, tá? Um pouquinho antes aí do evento, ou seja, na próxima quarta-feira à noite, vai estar chegando a skin do Eminem, vão ter duas skins diferentes na loja pra você estar comprando aí, certo? Então, se você curtiu e tals, né, já vai preparando sua grana, seus e-bugs. O evento vai acontecer, né, no sábado, dia 2, certo? De tarde, e uma coisa que muita gente tá comentando, é como que vai ser o evento e tudo mais, é o seguinte, já tá meio que sendo vazado no Twitter, principalmente, algumas coisas do evento, tá ligado? Como que vai funcionar, eu recomendo você não procurar isso aí, porque estraga totalmente, né, perde a graça do evento e a gente sabe que ele vai ser separado em várias partes, né? Vai ter a parte que o Eminem vai estar participando, acredito que vai ser uma parte ali musical, né, e tudo mais. Vai ter relação também com o modo de corrida chegando, com o modo Lego, de alguma forma, eles vão estar aparecendo nesse evento e, claro, tem a parte principal, que é o lançamento do foguete, ali e tudo mais, né, que vai, digamos que, teletransportar a gente pro próximo capítulo do jogo, ok? Então, o que eu recomendo é você não entrar, não ficar procurando leaks, sempre tem vazamento aí de evento, né, um pouco antes da hora e isso perde a graça, né, mas, enfim, acho que o evento vai ser muito bom. Muita gente já ouviu falando o seguinte, ah, aquele evento do capítulo passado também, em geral botando hype, mas ele não foi bom. Só que é o seguinte, foi uma coisa que a Epic Games estava testando, né, que foi o Criativo 2.0, uma parada completamente diferente, agora o evento em si, ele vai ter várias partes diferentes. Então, se você, sei lá, não gostar da parte do Eminem aí, a parte musical ou tal parte, você vai gostar de outra, né, então, pelo que eu entendi, vai ser separado em várias coisinhas diferentes, a parte principal vai ser da história do jogo, do lançamento do foguete, né, enfim, eu acho que vai agradar, né, todo tipo de público. Vamos ver como é que vai funcionar. Quando tem lançamento de foguete, geralmente é bom, tá? Eu que tô aí presente em todos os eventos ao vivo, posso confirmar pra vocês que foguete indica um evento ao vivo muito bom, se não vai ter erro certo, próximo sábado aí o evento vai estar acontecendo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, comentar o que acha da Epic não ter trazido de volta aí o míssil ter ligado, eu fiquei bem chateado, né, muita gente falando de outros locais também que poderam ter voltado. Essa parte do mapa, eu acho que a Epic não tem muito problema nisso, mas enfim, né, pode comentar aí a sua opinião também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!